Música Quer saber o que rolou no primeiro dia do festival Aromas e Sabores de São Joaquim de Bicas? Venha com a gente nesse vídeo e confira a nossa observação do festival. Desde Pratos Incríveis com Experiências Únicas, a Música, nesse dia com o cantor Fernandinho. Então, bora lá! Música Um dos maiores festivais gastronômicos da região metropolitana de Belo Horizonte aconteceu neste final de semana. A sexta edição do festival gastronômico Aromas e Sabores em São Joaquim de Bicas. Música O evento aconteceu na Praça da Promessa, com entrada gratuita e uma programação recheada de atuações musicais, incluindo shows como o do cantor Fernandinho, Doma do Pagode, Israel Novaes e Lauana Prado. Música O festival foi marcado por quatro dias de muita festa, misturando música, artesanato, gastronomia e workshops com chefes renomados da culinária mineira. Música O evento sempre atrai moradores e turistas, celebrando a cultura local e regional de um ambiente de muita alegria e convivência. Música Música Nessa edição, o festival contou com a participação de 15 mestras e mestres da culinária local, que trouxeram suas receitas tradicionais para o público em geral. Música A novidade é que cada um desses chefes apresentou dois pratos, ampliando o cardápio disponível para os visitantes. Música Outro destaque gastronômico foi a presença das tradicionais pitanteiras, que serviram seus famosos biscoitos de polvilho, tanto fritos quanto assados, acompanhados com aquele cafezinho fresco. Música O espaço contou com uma área de alimentação, equipada com mesas, cadeiras e telão. Proporcionando conforto e praticidade para todos os visitantes. Música 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 Se inscreva no canal. A estrutura esse ano dispõe de um palco para as bandas locais e um palco para grandes atrações musicais do dia. Então, o Festival Gastronômico Aromas e Sabores é a programação perfeita para nós mochileiros. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar o nosso vídeo pelas redes sociais. E eu vou deixar aqui no final deste vídeo aquela nossa indicação para você poder compartilhar e seguir com a gente mochilando por aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo e... Valeu!